Bom dia, ao que importa. Pegue a biografia de um homem. Pegue, por exemplo, a biografia de Alexandre Herculano, um escritor português do século XIX. Pode ser outro. Na de Alexandre Herculano, você logo lê que ele se alinhava politicamente à esquerda do partido cartista. E você não tem a menor ideia do que seja isso. Não se importe. Não tem a menor importância. O que importa é a bela obra que Herculano nos alegou. Todos nós precisamos ir além das circunstâncias. Não podemos ficar presos à política sempre brincada numa gangorra. O adversário de ontem é o correligionário de hoje, mas pode ser o contrário também. Não podemos ficar presos ao sucesso. Ele é como a neve que depois de nos encantar, pisamos. Não podemos ficar presos às adversidades. Lágrimas só têm valor para quem as derrama. Temos que pensar no melhor que somos e podemos ser. No melhor que temos e podemos ter. No melhor que fazemos e podemos fazer. Não podemos ficar olhando para o nosso passado glorioso que tenha sido. E nem para o presente apaixonante ou frustrante que seja. Precisamos olhar para o presente com os olhos dirigidos para o futuro. O futuro lerá amanhã a vida que estamos escrevendo agora. Não percamos tempo com o que é passageiro. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe lembro o ensino de Tiago. A aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Bom dia!